Olá pessoal que me segue no YouTube, beleza? Tudo bem com vocês aí? É isso aí pessoal, nós estamos toda quinta-feira, como você sabe, eu fiquei de ajudar um parceiro aí no YouTube, que tem um canal pequeno no YouTube, e eu fiquei aí de ajudar, toda quinta-feira eu estar lançando alguém no meu canal, então nós estamos aí com um abençoado aí, pai de família trabalhador, conto com vocês aí que acompanham o Cícero Santos, essa aí é uma forma de ajudar os parceiros, nós não podemos crescer só, temos que ajudar também, eu sei que o YouTube não é fácil, a gente crescer, tem que ter ajuda, então eu vou indicar, toda quinta-feira pessoal, eu vou estar indicando, eu vou estar indicando alguém aí no meu canal, então se vocês puderem me ajudar lá, ajudando meus colegas, eu fico muito satisfeito, eu fico alegre, deixa lá nos comentários, se você ajudar, não sei se isso aqui está aqui, a minha ajuda aqui, eu vou deixar o link na descrição pessoal, para vocês aí acompanhar o vídeo do nosso irmão, então eu conto com vocês aí, espero que vocês entendam, são uma forma de a gente ajudar os YouTubes pequenos, nos canais pequenos, a crescer, então o meu intuito é esse, é que todos venham a crescer, eu não tive esse privilégio de ninguém me indicar, mas graças a Deus eu tenho essa visão, eu sei que não é fácil para chegar até aqui, não foi fácil, sozinho, e eu tenho que fazer alguma coisa pelos meus colegas, a gente está procurando aí no YouTube canais pequenos, para tentar dar uma força, para eles aí, tocar o barco para frente, então indiquei um semana passada, e estou indicando essa semana, estou indicando o outro, espero que vocês ajudem aí, fazendo isso aí, se inscrevendo no canal dele, certo pessoal, não custa nada pessoal, é só ir lá e se inscrever, não vai gastar nada, não vai custar nada, então eu, todo canal que eu entro pessoal, já vou dando a inscrição, eu já assisto o vídeo, dou inscrição, deixo o like, entendeu, ativo o sininho, porque não custa nada, não custa nada, não vai entrapalhar em nada em você aí, então você estará ajudando também o pai de família, está incentivando aí a colocar conteúdos no YouTube, e é o nosso irmão Gildasio Ferreira Construções, tem uma dica bacana pessoal aí de canuíte, como emendar o canuíte, beleza, então você agora, com essa dica do nosso irmão Gildasio, você não vai precisar, não tem aquelas luvas que eles vendem, aquelas luvas para emendar o canuíte, e ele embossa um no outro, uma técnica muito bacana, achei legal demais, e veja comigo aí, confira no vídeo aí, beleza, vamos para o vídeo do nosso irmão Gildasio, beleza, assiste aí, e veja aí, que o nosso irmão Gildasio, é uma bênção, é um pai de família, um profissional, e precisa de um empurrãozinho, beleza, fiquem com Deus, obrigado aí pessoal, quando você se inscrever lá, você deixa lá, vocês são irmão Cícero, já dei minha inscrição, meu irmão amigo, beleza, faça isso, ajude a quem precisa, então vamos ajudar, toda quinta-feira vai ter um vídeo de um colega meu lá, beleza, então, conto com você, fui, até mais, obrigado pessoal, então, bora fazer um pequeno vídeo aqui, para você que não for inscrito, deixa aí, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, para você gostar do vídeo também, deixa esse vídeo para você, inscreva-se no canal aí, ajuda nós a fazer o canal abelhecer, até aqui, chega, encaixa, vem rodando, vamos agravar até aqui, só, se dá para ver direitinho, agravar até aqui, depois na hora que for colocar o fio aqui, você vai agarrar nessa beirada aqui, quando você está lá em cima, tá vendo, agora que uma técnica fica simples aqui agora, vou mostrar para vocês, vou baixar mais um pouquinho aqui, para vocês verem direitinho, fica mais fácil para filmar, aqui, ó, uma técnica que agora, simples, que você vai fazer, tá vendo aqui, os pedaços de mangueiro aqui, eu vim aqui, ó, cortei ela certinho aqui, tá vendo, cortei aqui, ó, deixei assim, deixei essa beirada, essa beirada eu vim e fiz aqui, tá vendo, tá vendo aqui, cortei só, só esses pedacinhos aqui, aí, nessa outra aqui, pessoal, eu vim e fiz isso aqui, ó, aí, tá vendo, pessoal, você já vem aqui e já corta aqui em cima, não sei se dá para pegar direitinho, uma você vai cortar aqui no meio, né, certo, né, vai ficar essa borda aqui, e essa outra você vem em cima do nolinho aqui, ó, em cima do nolinho, corta ele, igual eu cortei aqui, deixa essa beiradinha, aí você vai fazer o seguinte, aqui, ó, como é que você vai fazer? Já tem a cortar dessa parte aqui, pessoal, você vai chegar aqui, ó, tá dando para ver, ó, chega aqui, ó, vai encaixar a sua mangueira, você vai rodar, rodando aí, pessoal, né, você vai rodar aí, dá uma encaricadinha, né, pessoal, rodando ali, ó, aí, estralou, tá vendo isso? E aí? Você tá vendo o que que tá? Não dá, pessoal, ó, o ponte, ó, sai do jeito que for, se é uma pessoa que você não vê ou não, é para não encaixar na vareta, deixa um bar direito, não coloca dentro da minha, deixa eu sair do trânsito, tá vendo? Ó, pode não laçar que não sai, tá vendo? Sai não, né? Não, é outro que, ó, aqui foi uma emenda que eu tive também, assim, ó, pegou aqui, ó, simplesmente pegou aqui, ó, usou aqui, e eu acho que tá o ponteiro aqui, pessoal, ó, ó lá, vendo? Achou ali, ó, essa parte aqui, pessoal, que ela tá, ela tá estragada, ela não tá dando certo por causa disso, mas você pegou outra parte aqui, ó, tem uma parte estragada ali, eu venho com ela aqui, assim, olha aqui, tá vendo? Aí, a madeira é pronta, aqui, foi a outra parte, aqui, ó, e aí, andou duas, né, pessoal, cá em cima soltou, com isso aqui não, tá vendo? Agora eu tentar mais uma vez? Fazer agora e não improviso, vou cortar um aqui, ó, certo, tá vendo, pessoal? Olha lá, você vai cortar certo, não deixa ela sair não, corta ela retinha aqui, tá vendo? Essa parte é aquela borda, que você vai cortar no meio, tá vendo? Você vem aqui agora, corta aqui, ó, aí, pessoal, não precisa afundar muito não, você cortou só essa borda aqui, tá vendo? Tá vendo? Aí, eu seguro essa outra aí, isso aqui, pessoal, ó, você vem aqui, ó, tem uma parte aqui, pessoal, que não tá boa, né? Aqui, ó, aqui você vai vir em cima, em cima aqui, pessoal, você está dando para pegar direito, você vai vir em cima aqui, e acabou cortando, você vai vir e vai acertar direitinho aqui, tira essa borda aqui, ó, para não atrapalhar, o que vocês estão entendendo aí, pessoal? A minha intenção é de ajudar vocês, se servir para vocês aí, vocês, corra lá, comenta o que vocês acharam, aí, pessoal, tá vendo? Ficou a borda aqui, né? E você vai vir aqui agora, eu já tenho essa aqui que eu já cortei, né, agora, aí, pessoal, você vai vir aqui, ó, simplesmente, fazer desse aqui, ó, tá vendo? Ela está dando aqui lá, lá, tá vendo? Tá dando, ó, você roda até, você viu que ela encaixou, e, pessoal, está vendo alguma coisa? É a mágica aí, pessoal, está vendo alguma coisa? Ele está, não, você pode colocar essa manguinha, ó, tranquilo? Beleza? Gostado? Tchau, Tchau, Tchau,